Sim, sofrimentos te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou Eu não andei nos meus caminhos teus, perdão, Senhor Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti E firme em Teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor Escuta, ó Deus, a minha oração E vem livrar-me do pecado vinho Renova este pobre coração a mim, Senhor Amém